Pessoal, quem fala aqui é Marcos, coordenador do setor de eventos da Faculdade Ateneu. Vou falar rapidamente para vocês em relação à parceria que a Faculdade Ateneu mantém com a VIP Produções, em atenção à Lucineide. Falar um pouco dessa parceria da VIP Produções, que já vem desde 2014. Muito bacana, gerando diversos benefícios para nossos alunos, nossos discentes da Faculdade Ateneu. Então, a VIP Produções é a empresa oficial organizadora da colação de grau da Faculdade Ateneu. A colação de grau é um evento gratuito para todos os formandos. Então, eu, Lucineide, vou ficar passando todas as informações para vocês via WhatsApp. Então, sempre que chegar uma informação minha, abra por gentileza e leia. Já salve o meu número, que é o 98809-1821. Assim, você vai ficar informado de tudo sobre a sua colação de grau, ok? Combinado? Prazer! Prazer! TáShowa a palavra! Amém. Majilante! Se inscreva no canal.